Você sabia que nesse exato momento está ocorrendo uma revolução de mulheres no Oriente Médio? A luta das mulheres curdas ficou mundialmente conhecida em 2014, quando mulheres curdas na Síria ocuparam as mídias portando armas contra o Estado Islâmico. A mídia ocidental romantizou sua luta e a reduziu à luta pela sobrevivência contra o barbarismo dos fundamentalistas religiosos, ignorando toda a trajetória de um movimento antipatriarcal de mais de 40 anos. Como isso aconteceu? Como esse movimento inspirador surgiu? E quais caminhos essas mulheres percorreram em busca da revolução? Para entender um pouco melhor o movimento de mulheres curdas, precisamos olhar com mais atenção para a história do movimento e as condições em que ele se desenvolveu. Por isso, no episódio especial de hoje, Mulheres na História, feito em colaboração com a página Revolução no Kurdistão, nós iremos falar como as mulheres fazem revolução. Agora, Zé, pode rodar nossa vinha? Na década de 1960, os movimentos de liberdade e libertação se espalharam pelo mundo, incluindo a Turquia, onde havia um forte movimento revolucionário da juventude. Neste contexto, Abdullah O'Jalan iniciou o movimento de libertação curda. Em 1978, com estudantes curdos e turcos, O'Jalan fundou o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, movimento revolucionário pelo direito do povo curdo à autodeterminação. Desde o início, as mulheres aderiram ao partido. Zakine Kanziz estava entre os fundadores do PKK. Para as mulheres, essa luta não significava apenas se opor ao Estado colonial, mas também às restrições patriarcais da família e da sociedade. Em 1980, durante um golpe militar fascista orquestrado pelo OTAN, os movimentos de esquerda foram quase eliminados. Dezenas de milhares foram mortos ou presos. Na prisão de Diyarbakir, os prisioneiros do PKK abriram uma nova frente de resistência com a chamada Behrouadan Diyan-e. Resistência é vida. Também na prisão, Zakine Kanziz foi uma das principais figuras dessa resistência, mostrando como as mulheres revolucionárias podiam lutar sobre quaisquer condições, desafiando a percepção das mulheres na sociedade curda. Em 1984, a resistência armada do PKK se virou contra o Estado turco e centenas de anos de repressão e escravidão. Durante os levantes da década de 1990, centenas de milhares de mulheres se juntaram à resistência no Kurdistão do Norte e saíram às ruas com a vontade de liberdade e pedras nas mãos. Ao fazer isso, eles se tornaram a principal força por trás dessas revoltas. Na década de 1990, o PKK se tornou um movimento de massas. Milhares de mulheres se juntaram à força guerrilheira e pegaram em armas, desafiando os papéis patriarcais de gênero na sociedade e até mesmo no movimento. As mulheres militantes tiveram que lutar contra as atitudes feudais e patriarcais dos seus camaradas homens que as percebiam como mais fracas e mais vulneráveis. Muitas mulheres combatentes e comandantes como Beritan abraçaram essa luta, enfatizando a vontade das mulheres e seu lugar de direito em cada frente da resistência. Beritan disse, Na década de 1990, Abdullah Ojalã estava desenvolvendo uma nova ideologia radical visando a libertação de gênero e da sociedade. Ele viu que nem a liberdade e nem o amor podem ser realizados nos relacionamentos e nas identidades de gênero das relações de poder dominantes. A teoria da separação traçou o caminho para as mulheres superarem as suas identidades escravizadas, separando-se emocionalmente, mentalmente e culturalmente do sistema dominado pelos homens. Sua teoria de matar o homem encorajou os homens, por sua vez, a subverter e lutar contra a masculinidade dominante, que não é apenas um gênero, mas um sistema enorme de poder e dominação. Em suas análises em como superar o patriarcado e o colonialismo na sociedade kurda, ele desenvolveu métodos de análise de personalidade, questionando profundamente a mentalidade da mulher oprimida e do homem dominante. Não só isso, ele também questionou as estruturas familiares e os papéis de gênero subjacentes a ela. O passo mais essencial para as mulheres foi desenvolver o amor e respeito pelo seu próprio gênero e identidade. Além de superar a alienação e ganhar autoconfiança, bem como a confiança de outras mulheres. Em 1933, Ojalán pressionou pela criação de um exército feminino dentro das forças guerrilheiras. Tornou-se um grande desafio para as mulheres que tiveram que se organizar como um corpo independente, decidindo sobre todos os aspectos da vida e da guerrilha. As mulheres tiveram que confrontar seus próprios padrões patriarcais internalizados ao mesmo tempo em que analisavam a dominação masculina. Foi em 1995 que 300 mulheres realizaram o primeiro Congresso Nacional das Mulheres nas Montanhas e estabeleceram a União de Liberdade das Mulheres do Kurdistão, implementando a organização autônoma das mulheres com base na própria vontade e perspectiva política e social das mulheres. Foi uma etapa crucial. Em 8 de março de 1998, a ideologia pela libertação das mulheres trouxe a luta pela liberdade das mulheres a outro patamar. Sua estrutura inclui os princípios de amar, defender a pátria contra o colonialismo, pensar livremente e desenvolver o livre-arbítrio para as mulheres, organizar e lutar pela libertação, bem como construir uma vida com compreensão livre da estética. Exatamente um ano depois, em março de 1999, o Partido das Mulheres Trabalhadoras do Kurdistão, o PJKK, também foi estabelecido. Em 2004, foi reestruturado o Partido da Liberdade das Mulheres do Kurdistão, que desempenha um papel em quatro partes do Kurdistão. Em 15 de fevereiro de 1999, Abdullah Ojalã foi sequestrado e preso em uma operação da OTAN. A operação atacou a própria existência do povo kurdo. Em confinamento solitário na ilha de Imrali, na Turquia, Ojalã elaborou um novo paradigma para a luta pela liberdade que vai além da solução do problema kurdo e propõe uma sociedade baseada na democracia, na ecologia e na libertação das mulheres. O confederalismo democrático é uma alternativa às estruturas estatais. Promove uma nação democrática multietnica, multicultural e multilinguística, organizada em estruturas autônomas. A proposta de Ojalã é para uma democracia radical com representação igual de todas as identidades, incluindo minorias e participação direta de todos. A sociedade tem direito à legítima defesa contra a guerra e a violência, exatamente como uma rosa defende sua existência com espinhos. Se não se defender, uma sociedade está condenada à exploração e à opressão. As comunidades mulheres no Kurdistão, estabelecidas em 2005, organizam mulheres de todo o mundo e estabelecem grupos e movimentos em diferentes lugares. O objetivo comum é promover uma transformação social que reconheça a necessidade de todos os grupos sociais e étnicos. Para isso, a KJK organizou a vida e a sociedade em comunas, conselhos e academias femininas em todos os campos da sociedade. Em 2011, Genealogy, a Ciência das Mulheres, foi estabelecida. A Academia Genealogy identifica os desafios da Revolução das Mulheres e fortalece a compreensão do paradigma ecológico e democrático da libertação das mulheres. Em 2011, o levante sírio contra o regime de Bashar al-Assad deu a oportunidade de organizar Rojava no Kurdistão Ocidental com um sistema de autonomia democrática. Foi então que a Revolução de Rojava ficou conhecida em todo o mundo. A Unidade de Proteção à Mulher foi elogiada pela eficácia e vontade de não apenas combater o ISIS, mas também o patriarcado dentro da sociedade. As mulheres comandantes desempenharam papel de liderança em grandes batalhas. Lutadoras como Arim Mirkan e Aves Tarabur, que sacrificaram suas vidas pela Revolução, tornaram-se o símbolo das mulheres revolucionárias. Mulheres internacionalistas, como Ivana Hoffmann, na Alemanha, Alina Sanchez, na Argentina, e Anna Campbell, na Grã-Bretanha, também se juntaram e caíram mártires enquanto defendiam a Revolução. Conselhos, comunas e organizações de mulheres são o coração pulsante de Rojava. As mulheres estão organizadas no movimento feminino Congrestar. A Congrestar capacita, mobiliza e educa as mulheres para a auto-organização, a fim de garantir que a Revolução de Rojava continue sendo uma Revolução de Mulheres. As mulheres que antes estavam restritas ao papel de mãe e dona de casa, reivindicaram pelos seus direitos e estão participando das organizações comunitárias, cooperativas e instituições de mulheres. As leis das mulheres do norte a leste da Síria promovem a igualdade e a liberdade das mulheres, protegendo-as da violência e da discriminação no contexto familiar. O sistema de co-presidência de representação igualitária de gênero está em vigor em todos os níveis de todas as estruturas administrativas e políticas no sistema de auto-administração do norte a leste da Síria. A vida política não é mais um poder dominado pelos homens. Todas as conquistas da Revolução de Rojava são resultado de uma longa e difícil luta, além de grandes sacrifícios de muitos. Muitas mulheres estão dispostas a se sacrificar na Revolução porque vem o caminho da mudança, o amor, da liberdade e da igualdade para todas as mulheres. Cada mulher caída na luta vive nas mães lutadoras e jovens mulheres de Rojava, recuperando suas vidas e futuros. O movimento das mulheres kurdas ainda é a personificação do lema lá do início. Resistência é vida e o objetivo da vida é a liberdade. Sem a liberdade das mulheres não haverá vida livre. E por isso outro grito ecoou pelo mundo do movimento das mulheres kurdas. Zin, Ziyan e Azadi, mulheres, vida e liberdade. O mesmo grito entoado agora nas revoltas no Irã. Influenciado pela luta das mulheres kurdas de Rojelat, atualmente ocupado pelo Irã. Vocês devem lembrar de Massa Amini. A jovem assassinada pela polícia moral iraniana era de origem kurda. E foi nessa região em que o estopim da revolta começou. Marm, 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 diktatou! A CIDADE NO BRASIL E aí, você já tinha ouvido alguma vez a história das mulheres kurdas revolucionárias de Rojava? Ou já viu alguma vez uma revolução feita por mulheres? Se você quiser aprender mais sobre a Revolução Kurda, eu recomendo que você siga a página Revolução no Kurdistão, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também aqui na tela pra vocês. E também aproveitem pra ler o livro de Abdullah O'Jalan, que eu citei durante o vídeo, chamado Libertando a Vida. É isso, com a Revolução das Mulheres Kurdas, aprendemos que a Revolução Feminina é a luz do futuro da sociedade. Como já diria Abdullah O'Jalan. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, ajuda bastante na divulgação desse conteúdo. De mandar esse vídeo pra alguém que você acha que vai gostar e se interessar pela Revolução das Mulheres Kurdas. E também se inscrever se você ainda não é inscrito. E claro, ativa as notificações do sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui no canal. E principalmente, a série de conteúdos que eu pretendo fazer sobre mulheres revolucionárias. Mas foi só um spoiler pros próximos conteúdos. E também, caso você queira ser um apoiador aqui do Mulheres na História, eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso Apoia-se e também o nosso Mix, caso você queira contribuir com esse projeto aqui no canal. É isso, e até o próximo vídeo. É, gente, é essa de Mulheres, Vida e Liberdade. Isso é muito bom. É, gente, é essa de Mulheres, Vida e Liberdade.